Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde, cheinho de informações pra você. Hoje, na série especial sobre as PICs, práticas integrativas e complementares à saúde à disposição no SUS, vamos conhecer a Chantala. É uma técnica de massagem feita em bebês. Ela foi trazida da Índia para o Ocidente na década de 70. A prática fortalece o vínculo entre a mãe e o bebê, melhora o sono, o sistema imunológico, diminuir as cólicas, entre tantos outros benefícios que nós vamos mostrar a partir de agora. Fique com a gente! A nossa convidada hoje é a enfermeira Mari Peronde, que tem formação em medicina chinesa. Ela trabalha com a Chantala e com outras práticas integrativas que são oferecidas na Unidade Básica de Saúde, lá de Tigrinhos, no Oeste Catarinense. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. É uma honra estar participando dessa série. E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece você participar virtualmente de Tigrinhos, no Oeste Catarinense, que é referência na oferta de práticas integrativas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da Chantala, né Mari? Essa técnica, ela é milenar, surgiu na Índia e depois ela se espalhou aí pelo mundo inteiro. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história, né? Como é que a Chantala foi descoberta? Então, um ginecologista francês, o Frédéric Le Boyer, em uma viagem de estudos à Índia, ele observava que uma mãezinha na praça fazia massagem em seu filho, né? Essa mãe tinha o nome de Chantala, né? E tinha um problema de locomoção, ela era paralítica, né? Então, ele ficou encantado com aqueles movimentos que a mãe fazia e a calma com que a criança estava. E fotografou, procurou aprender essa sequência de movimentos. E na década de 70, ele elaborou um material que divulgou, né? Por isso que hoje a gente conhece a Chantala. E batizou com o nome daquela mãe. Então, por isso a técnica se chama Chantala. Aqui no Brasil, então, ela começou a ser difundida na década de 70, é isso? Isso, no mundo todo, no ocidente, né? A Chantala hoje, ela é uma das 29 práticas integrativas que são oferecidas no SUS. E Tigrinhos, aí no Oeste Catarinense, é referência na oferta dessas práticas na Unidade Básica de Saúde, né Mari? O que faz da cidade esse exemplo? Então, é uma construção, assim, histórica. Foi um longo trabalho, né? Desde 2013, que a gente iniciou devagarinho com a medicina chinesa. Ela surgiu da necessidade que a gente teve de buscar uma abordagem mais integral para o paciente, né? A gente observava muita medicalização. Então, aos pouquinhos, a gente foi introduzindo a medicina chinesa, depois o floral. E chegou um momento que teve um apelo da população para que a gente ampliasse as práticas. E no ano de 2017 foi o auge. Então, a gente abrangeu aí 23 práticas, né? E hoje a população tem disponível, né? Tem acesso gratuito. Porque até então, antes da oferta no SUS, era só em consultórios particulares, né? O acesso das pessoas para essas práticas. E hoje está mais difundida. Todo mundo tem esse acesso, né? Que maravilha. Então, começou em 2013, foi reforçado em 2017. 23 das 29 práticas já são oferecidas aí no SUS. O que realmente faz da cidade esse exemplo. E nesses anos todos, Mari, né? De trabalho com essas práticas, o que vocês observam de resultados práticos? Primeiramente, a consciência das pessoas em relação a desmedicalizar-se. Hoje elas têm consciência de que elas podem buscar outras alternativas antes da medicação. A gente observou uma redução das saídas de xarope, de pomada. As consultas também daqueles pacientes que iniciariam uma medicação controlada. Hoje eles buscam saber mais sobre outras possibilidades antes do uso da medicação. E isso tem reduzido custos aqui na unidade. E a melhora da qualidade de vida, né? O importante é falar também que a gente associa, né? Tanto que o nome é integrativo e complementar, né? Então a equipe, ela trabalha sempre integrada, dialogando, buscando ver o paciente de uma forma integral e ver qual o melhor caminho para ajudar aquele paciente. E aí como é que funciona? As pessoas procuram a unidade básica de saúde, fazem uma consulta com o médico e esse médico é que encaminha para as práticas? Então, existe a procura voluntária, né? O paciente, ele tem uma preferência. Hoje eles conhecem o que é cada prática, porque a gente divulgou, fez capacitação para a equipe, para a população. E eles buscam por conta própria ou por indicação de alguns profissionais de dentro da unidade. Mas sempre respeitando o que o paciente gostaria de estar fazendo. Como são várias, então o paciente, ele pode escolher aquela que ele mais tem afinidade, né? Aquela que faz mais sentido para ele, né? Isso. E hoje a gente tem indicação, inclusive, de especialistas. Os pacientes que vão para tratamento fora do domicílio, eles retornam com uma prescrição pelos médicos saberem que aqui existem as práticas, então eles indicam também. E dessas 23 práticas, quais são as mais procuradas? A auriculoterapia, a fitoterapia, a massagem, né? A gente tem uma massoterapeuta aqui, o reiki. Eu faço um pouquinho de crânio, a pontura também, incluindo dentro dos meus atendimentos, né? Agora teve que adaptar em função da pandemia, né? Reduzir um pouco essa oferta pela quantidade de fluxo de pessoas, né? Mas a gente continuou adaptado, mas continuou atendendo. Você falou aí que você faz, aplica várias práticas e entre elas a chantala, que é o foco da nossa entrevista hoje. Nós temos algumas imagens, né? De você ensinando uma mãezinha a fazer a massagem no bebê, que é a prática da chantala. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona essa técnica. Como é que ela deve começar? O que a mãezinha deve fazer? Conta um pouquinho pra gente. E aí a gente vai vendo as imagens. Então, a gente inicia preparando o ambiente, né? Inicia pelo rostinho da criança, sempre aquecendo as mãos primeiro, né? Pra que a criança fique confortável, usa-se um óleo, né? Um óleo especial pra criança e inicia pelo rosto. Porém, no rostinho a gente não coloca creme, não coloca óleo, né? Então, sempre em toques suaves, da testa pro queixinho. O número de movimentos seriam de três a quatro por manobra, né? Então, quatro séries de cada movimento. Aí depois a gente passa pro círculo, né? Na testinha. Aí depois a gente tem o oito, né? Temos a massagenzinha na orelha, né? Tudo isso sempre com um toque suave. E aí você vai sentindo a intensidade, né? Cada criança é diferente. Essa interação que existe entre a mãe e o bebê, ela permite a mãe saber também essa intensidade, né? Da massagem, né? A força. Depois a gente passa pro peito, né? A massagem em X, né? Até a axila. Depois o X longo, né? Que vai até a mãozinha. Então, a partir do momento que eu acabo o movimento aqui do peito, eu sigo pro braço, né? Sempre na direção pra mãozinha, né? É bem importante ver o sentido da massagem, né? Sempre pra fora. O movimento de puxar, né? Aí depois você faz um movimento de rotação, né? É o meu braço que movimenta, não o braço da criança. Aí depois eu faço aquele movimento com o meu polegar. Dedo por dedinho, né? Dedinho por dedinho. E depois... É bem importante... As mãos e os pés, eles são receptores, né? De estímulos que vão ter uma resposta neurológica. Então, dá pra caprichar bastante na mão e no pezinho, né? Depois eu sigo pra barriga, né? Existem movimentos bem específicos pra cólica. Sempre suave, contínuo. A minha mão, ela segue o movimento enquanto uma está terminando, a outra inicia o movimento, né? Sempre contínuo. Lembrando que é de três a quatro movimentos por manobra. Segue para as perninhas, que é igual ao bracinho, né? Caprichar na massagem do pé, que o movimento também é com o polegar. Dedinho por dedinho e depois... São várias manobras, né? A gente escolhe algumas, né? Como eu falei antes, o que a criança mais gosta. Você vai sentindo isso com o passar do tempo. Você inicia também com uma manobra ou duas e vai acrescentando, né? Não dá pra ter muito estímulo também em cada sessão, né? Isso é bem importante também, respeitar o tempo da criança. Sim. E Mari, como é que é o nome dessa mãezinha que você estava ensinando e o nome da criança? É a Letícia e o Gael. E a Letícia já aprendeu bem? Ela consegue aplicar a massagem no Gael? Sim. Que lindo. Vocês viram que ele estava bem à vontade, né? Muito fofo, super tranquilo, adorando a massagem, né? Se exibindo. Em vários momentos ele sorri. Isso. Mas é essa resposta que a gente quer. Existe uma comunicação oculta ali, né? Que fica assim entre o olhar e o sorriso, né? Aquela troca, aquele vínculo, né? Imagina que com a mãe aquilo ali é muito mais intenso, né? Sim. E é importante a mãe olhar nos olhos, a mãe conversa com o bebê ou fica em silêncio? Pode cantar, pode interromper para dar abraço, a mação, né? Em vários momentos eu tive vontade de almoçar ele. Isso entre a mãe e o filho. Nós aqui também. A gente fala mãe, mas pode ser o pai também, né? A família pode estar participando disso. Que legal. E mais ou menos, quanto tempo que deve durar essa massagem? De 10 a 15 minutos, né? Não pode se estender muito também, né? Porque daí acaba ficando cansativo. Sim. Essa massagem, ela deve ser feita todos os dias? Como é que funciona? Na semana, a gente pode ter uma frequência de 3 a 4 vezes na semana, né? Sempre sentindo que a criança, né? De preferência ao anoitecer, antes do banho, porque daí a gente também retira da pele aquele óleo ou creme que a gente usa e já otimiza o banho, o banho já é um estímulo para o sono. Então, complementando com a Chantala, essa criança vai ter uma noite de sono mais tranquila, né? Isso não impede de ter um outro horário do dia. Isso depende muito da rotina que a criança tem também. Pode ser no quarto, pode ser ao ar livre, se for quentinho, né? Isso fica a critério de como a mãe sentir que é confortável para os dois, né? É a hora que a mãe tiver um tempinho, na verdade, porque a mãe com criança pequena nem sempre consegue seguir essa rotina de massagem ou colocar na rotina. Então, assim, o tempinho que ela tiver, ela pode aplicar a Chantala. Isso. Só é importante você sentir que a criança, se ela tiver com dor naquele momento, apesar da Chantala acalmar a dor e tal, se ela estiver irritada, muito cansada, com fome, ela não vai aceitar bem aquilo ali. É para ter esse vínculo gostoso com a massagem. Então, no momento que ela está apta a receber, que ela vai receber aquilo ali com tranquilidade, né? A Chantala é indicada para bebês a partir de que idade? Então, a gente fala um mês, a partir de um mês de vida, por conta da cicatrização umbilical. Mas nada impede de esses movimentos mais suaves no rostinho, no couro cabeludo, nas mãozinhas serem feitas, né? É importante respeitar ali a cicatrização umbilical. E intensificar ela nos primeiros seis meses. Então, a criança, quando ela nasce, ela tem muita necessidade de afeto, de aconchego, de toque, né? Ela está conhecendo o mundo. Então, como ela é recebida aqui no nosso meio, vai fazer muita diferença para ela ficar segura, né? Se sentir aconchegada, se sentir amada. Então, é interessante intensificar nos primeiros seis meses. E ela pode ir até a criança aceitar sete, oito aninhos, e você vai adaptando, né? Conforme a idade vai, a criança vai crescendo, você vai adaptando, intensificando mais o toque, incrementando outros movimentos de outras massagens, né? A criança que é habituada a fazer a xantala, chega um determinado momento que ela procura a mãe para fazer. Senti isso com os meus filhos e vejo o relato das mães que fazem. É bem interessante. Chega a hora do banho, eles separam o material lá e deitam esperar a massagem. É muito interessante. Eu imagino, porque é uma delícia. Quem é que não quer receber uma massagem tão gostosa dessa, né? Isso. Mari, a gente vai fazer agora uma pausa. Nós vamos, então, para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações. Aí, nós vamos falar sobre os benefícios da xantala para os bebês e também para as mamães. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o Nossa Saúde e nós seguimos o nosso bate-papo aqui hoje, falando sobre xantala, que é uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde que estão no SUS. Mari, no primeiro bloco, a gente falou bastante sobre como é que é essa técnica de massagem. Você explicou os movimentos. E eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre os benefícios que a xantala traz para os bebês. Então, existe um ganho muito grande no fortalecimento do vínculo, né? A gente fala mãe, mas a gente pode estender isso para a família também, né? Aquele olho no olho, aquela comunicação subjetiva que existe ali, a troca de sorrisos. A criança perceber que a mãe está ali para ela naquele momento, né? Tirou aquele tempinho para ela, aquele toque suave, a voz. A mãe pode estar cantando para a criança. Então, tudo isso gera uma segurança da criança em estar aqui. Ela se sente aconchegada, amada, né? E no momento que ocorre esse toque, por ter uma percepção neurológica disso, a criança passa a saber que ela existe. O toque na mãozinha, no pezinho, na perninha, na barriguinha. Então, tudo isso faz com que ela tenha essa percepção corporal dela. É muito benefício em relação à qualidade de sono, o alívio de cólicas, fortalece a musculatura da criança, tanto que a gente pode dizer que a xantala, ela prepara a criança para as próximas etapas, né? O sentar, o engatinhar, fortalecer o tronco. Então, são muitos os benefícios. O fato de você estar usando um óleo de qualidade também hidrata a pele da criança. É bem importante a escolha de um óleo de qualidade, né? Hoje a gente trabalha com a aromoterapia. Pode-se estar usando a lavanda, a camomila, o óleo de gergelim, de amêndoas. Mas não é sempre importante perder a orientação de um profissional, né? Precisa ser diluído, porque a pele do bebê, ela está recebendo, né? Um tratamento através desse óleo. Então, existem os benefícios e existem os cuidados também. Mari, você falou aí da questão das cólicas. Esse é um problema bastante comum nos bebês. E aí, como é que a Chantala, ela ajuda a diminuir esse problema? O que acontece ali no organismo? Como é que, através dessa massagem, isso é possível? Quando a criança é amamentada, é bem importante a questão do ambiente tranquilo, da mãe estar tranquila e da criança estar mamando com tranquilidade. Então, se a criança está tranquila para ser amamentada, ocorre menos ingestão do ar, né? Enquanto ela vai degutir esse leite. E isso já evita a formação de gases. E esse movimento a favor do intestino que a gente faz, né? Tem uma das manobras que vai no sentido do relógio. Ela estimula com que esses gases saiam para serem eliminados, né? Mas o fator principal é a criança estar tranquila e segura. Eu acredito para a mamada mesmo. Estar preparada para mamar com tranquilidade. Além dos benefícios para a criança, obviamente a mãe também tem bastante benefícios com essa prática de massagem, é isso? Com certeza. É um momento que é dela, é do bebê, né? Ela para para estar cuidando dos dois. Esse fortalecimento de vínculo. Esse olho no olho cria memórias, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. E a mãe, tendo uma criança mais tranquila, ela vai poder cuidar dela também, né? Ter mais tempo para ela. Qualidade de sono, né? Inclusive. Nós temos agora o depoimento de duas mães, a Júlia e a Andréia, né? Que aplicaram a Chantala desde que as filhas eram bebês. Hoje uma está com dois e outra cinco anos. Elas continuam aplicando essa massagem e tiveram bastante resultados. E elas contam para a gente um pouquinho, então, de como é que foi, como é que está sendo a experiência. Meu nome é Júlia. Eu tenho uma filha de dois anos. O nome dela é Carolina. Ela começou por volta de 21 dias, 20 dias, um pouquinho mais com as cólicas, né? Normal de todo bebê, enfim. Só que ela entrava muito em desespero, assim. Eu tentei vários métodos, várias medicações, enfim, tudo que eu podia fazer. E eu via que nada tinha muito resultado. Daí foi que eu entrei em contato com a Chantala pela primeira vez. Comecei a aplicar. Então, a gente teve um resultado muito legal com a Carolina, assim. E até hoje ela tem dois aninhos. E depois do banho ela gosta de fazer massagem. Só que eu fazia antes com ela, antes do banho, né? Quando ela era menorzinha, que eu aplicava mais vezes, assim. E agora ela gosta depois do banho. Daí agora eu uso um creminho. Antes eu usava um óleo, né? Que não causava nenhum problema para a pele dela. Não causava alergias, enfim. Mas para vocês verem a importância, a amplitude que toma a Chantala quando você consegue fazer esse... Criar essa afinidade com a sua filha ou com o seu filho, enfim. Que até hoje, com dois aninhos, ela pede para fazer massagem. Se não é no corpo, é no rosto. É muito legal, assim. Bem interessante mesmo. Nos ajudou muito. Eu sou a Andréia. Sou mãe da Jamile, que hoje já está com cinco anos. Desde o segundo mês de vida, por orientação da enfermeira Mari, da unidade de saúde, eu uso a técnica da Chantala. Hoje já está com menos frequência, mas no início da vida, ali até o primeiro, segundo aninho, foi com bastante frequência. Então, assim, para mim, foi uma experiência maravilhosa. porque nos aproxima dos nossos filhos, principalmente a gente que trabalha fora e que tem pouco tempo para ficar com os filhos. Então, é um tempo de qualidade que ajuda no bem-estar da criança, a calma, alivia dores, né? A questão das cólicas. Eu apliquei muito por causa das cólicas que a Jamile sentia. E principalmente a questão do afeto, aquela troca de olhares, a calma. Geralmente, no final da Chantala, a criança está tão calma que ela acaba dormindo. E hoje, aos cinco anos, a Jamile não abre mão de pelo menos uma vez por semana a mamãe fazer a Chantala nela. A gente viu aí os depoimentos da Júlia, da Andréia. Você conhece as duas, já trabalhou com elas aí na unidade de saúde. E você realmente observa os resultados que a Chantala trouxeram para essas duas crianças, Mari? A gente observa só relatos positivos, né? Você ouviu uma mãe relatar que a criança tem uma noite tranquila, que a criança se sente segura, ela tem essa resposta de ser amada, aconchegada, com menos ocorrência de cólicas, né? E que hoje, estando mais grandinhas, elas pedem pela massagem. Isso é maravilhoso, né? Quer dizer, que é muito gostoso, né? Existe alguma contraindicação para a aplicação da Chantala? Então, no momento que a criança está irritada, então é melhor a gente procurar satisfazer aquela necessidade daquele momento. Às vezes está saindo um ventinho, ou às vezes naquele momento está acontecendo a cólica, um resfriado, né? Então, a gente sempre resolve aquele probleminha primeiro. Em situações de febre, a gente evita, porque pode aumentar a temperatura da criança, ali você estimula a circulação, né? Quando a criança está com muita fome, então o ideal seria uma hora após a mamada ou a alimentação, mas que não seja muito distante do horário que a criança se alimentou. Quando se está resfriado, congestionado, também é legal a gente evitar. Mari, você falou no primeiro bloco, né? Que o pai, que outras pessoas da família também podem aplicar essa massagem. Você tem observado uma maior participação dos pais nesse processo com as crianças? Com certeza. Nos últimos tempos, a gente tem observado sim, inclusive na participação do pré-natal, da vinda da criança para as consultas com o pediátrico, o enfermeiro. Então, está tendo o maior envolvimento sim. Mas, provavelmente, lá na casa, lá na hora da massagem, a mãe vai fazer e o pai vai acompanhar, né? É isso que mais a gente observa. Sim, é importante que a mãe chame o pai também para participar, que deixe ele também fazendo um pouquinho a massagem, também para fortalecer esse vínculo também, não só com a mãe, mas também com o pai. Isso. Como é que está sendo o trabalho de vocês aí na Unidade Básica de Saúde de Tigrinhos nesse momento de pandemia? Então, a gente precisou fazer algumas adaptações. O grupo que era presencial, ele passou a ser online. as gestantes, já começa lá na gestação, as gestantes, elas vêm para a unidade para as consultas, agendadas sempre, é claro, em alguma intercorrência também, mas a gente procura cuidar, o menos que elas venham para a unidade, o menos possível, faz atendimento por telefone ou visita domiciliar, né? E em relação ao atendimento para a criança, eles vêm para o pediatra, para a consulta com o enfermeiro também, mas a gente tenta que esse tempo aqui dentro da unidade seja mais breve um pouco, né? Então, esse acompanhamento, essa orientação, que antes era basicamente presencial, ela passou a ser em grupo online. A gente tem um grupo de WhatsApp de gestantes e aí as puérperas acabam ficando nesse grupo também, onde a gente posta vídeos, orientações, dicas, né? Tira dúvidas delas. E é assim, a gente vai adaptando no dia a dia. Agora a gente está voltando mais, né? Com a diminuição dos casos e a vacinação, então a gente já está retornando aos pouquinhos, gradativamente, às atividades. E tem uma previsão de volta total do presencial ou ainda não dá para fazer essa previsão? Precisamos ir sentindo ainda nos próximos dias, né? Um tanto imprevisível esse retorno, assim, aos poucos mesmo. Você falou também para a gente sobre os seus filhos, você aplica a Chantala nos seus filhos. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência com eles, com as crianças. Então, inclusive, esse primeiro contato, essa vontade de fazer Chantala, ela surgiu na primeira gestação, né? Quando a gente aflora para a maternidade, busca tudo que a gente consegue ler e aprender, a gente vai buscar. Então, a minha filha mais velha tinha muita cólica, então, era a Chantala, era o ofurô e ajudou muito. E a gente observa, assim, aqui, principalmente a segurança dessa criança por conta do fortalecimento de vínculo, né? É bem interessante. E eu tenho um menino de oito anos, ele já prepara o ofurô dele, coloca pétalas de lavanda, pinga o óleo essencial, fica lá um pouquinho e deita na cama e pede, eu tô pronto, pode vir, mãe. Que barato. E aí, depois disso, ele quer fazer a massagem para a mãe, ele quer retribuir. Então, é um momento, assim, muito, muito mágico de troca de toques, de carícia, de amor. E vale a pena usar maçãzinhos, umas mordidinhas, né? É muito legal, é encantador. Deve ser incrível, assim, nessa correria nossa do dia a dia, de repente, dar aquela parada para você ter aquela atenção plena para o seu filho, né? Com qualidade. De repente, não é nem tanto tempo, mas são 15, 20 minutos de atenção total para aquela criança que vão certamente fazer uma grande diferença. Né, Mari? E eu trabalho muito com as mães na criança, a criança que está na pré-escola, né? Muitas vezes, aquilo ali parece um pouco puxado para a criança, então, o entardecer, às vezes, tem aquela abirra, aquele choro de cansaço, então, o meu filho, muitas vezes, eu percebi ele chegando assim em casa e era banho, chantala e apagava, dormia. Então, é terapêutico, é muito terapêutico, muito, muito bom. Nossa entrevista, ela está encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer à equipe por estar fazendo essa série de reportagens, tem contribuído muito para o fortalecimento das práticas, tanto para os profissionais que estão nesse campo e para as pessoas, ampliando a busca, as pessoas, sabendo que existem, elas podem estar buscando, pressionando, inclusive, os órgãos a disponibilizarem esse acesso e dizer para os usuários que a gente tem muitas conquistas no SUS e as PICS é uma dessas conquistas. Procure saber no seu município quais as práticas que estão sendo oferecidas. Existem muitos municípios oferecendo aurículo, floral, cultura, reiki, argiloterapia, achantá-la. Então, que antes da gente buscar primeiramente a medicação, que é uma coisa mais rápida, fica mais na mão, que a gente vai retomando aquilo que os nossos avós, as nossas tias tinham como hábito, ou cuidar um do outro. A gente precisa ter esse tempo, se permitir de vez em quando não estar bem e cuidar da gente. E a prática integrativa, ela tem esse apelo do olhar integral, olhar o todo. Por que eu estou assim? Eu estou tendo dor de cabeça, mas o que está causando a minha dor de cabeça? Então, eu vou buscar solucionar esse problema. Eu estou com uma sobrecarga de trabalho, eu preciso reorganizar a minha vida, eu preciso resolver emoções. Então, a prática integrativa, ela traz isso. Eu vou na raiz do problema, eu vou resolver o meu todo. um remedinho que está pronto ali na farmácia, ele vai me solucionar aquele problema momentaneamente. Mas a longo prazo, eu posso até inclusive ter situações indesejadas, de reações adversas, de medicação. Então, desenvolver essa consciência para buscar outras alternativas. E é tudo de bom. É isso mesmo, buscar prevenção, buscar o autocuidado, evitar tantos remédios salopáticos. E aí, a gente vê aí, são 29 práticas integrativas à disposição. Claro que nem todas estão em todos os municípios, mas praticamente todos os municípios têm algumas delas. Então, por que não buscar uma ferramenta que está aí à disposição gratuitamente e que faz tanto bem à saúde e que previne muitas doenças e que ajuda, como você falou, numa saúde integral? Mari, adorei conversar contigo, adorei conhecer um pouquinho mais sobre a Chantal e ver aquele bebezinho, o Gael, tão fofinho. Obrigada pela mãe também, né? Que participou. E muito obrigada a você, um grande abraço e prazer em conhecer um pouquinho da história também de vocês aí em Tigrinhos, no Oeste Catarinense, que são referência em práticas integrativas em Santa Catarina. Parabéns e sucesso. Obrigada a vocês, tudo de bom. Esperamos poder ter mais encontros presenciais daqui pra frente, né? É o que a gente está esperando faz tempo, né? E vai acontecer. Com certeza. Tem tudo pra acontecer muito em breve. Um grande abraço, obrigada novamente, Mari. E assim então nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Voltamos com o nosso saúde e nós seguimos o nosso bate-papo aqui hoje falando sobre Chantala, que é uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde que estão no SUS. Mari, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre como é que é essa técnica de massagem, você explicou os movimentos e eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre os benefícios que a Chantala traz para os bebês. Então, existe um ganho muito grande no fortalecimento do vínculo, né? A gente fala mãe, mas a gente pode estender isso para a família também, né? Aquele olho no olho, aquela comunicação subjetiva que existe ali, a troca de sorrisos, a criança perceber que a mãe está ali para ela naquele momento, né? Tirou aquele tempinho para ela, aquele toque suave, a voz, a mãe pode estar cantando para a criança, então, tudo isso gera uma segurança da criança em estar aqui. ela se sente aconchegada, amada, né? E no momento que ocorre esse toque, por ter uma percepção neurológica disso, a criança, ela passa a saber que ela existe, o toque na mãozinha, no pezinho, na perninha, na barriguinha, então, tudo isso faz com que ela tenha essa percepção corporal dela. É muito benefício em relação à qualidade de sono, o alívio de cólicas, fortalece a musculatura da criança, tanto que a gente pode dizer que a Chantal, ela prepara a criança para as próximas etapas, né? O sentar, o engatinhar, fortalecer o tronco, então, são muitos os benefícios. O fato de você estar usando um óleo de qualidade também, hidrata a pele da criança, é bem importante a escolha de um óleo de qualidade, né? Hoje a gente trabalha com a aromoterapia, pode-se estar usando a lavanda, a camomila, óleo de gergelim, de amêndoas, mas sempre é importante perder a orientação de um profissional, né? Precisa ser diluído porque a pele do bebê, ela está recebendo um tratamento através desse óleo. Então, existem os benefícios e existem os cuidados também. Mari, você falou aí da questão das cólicas, esse é um problema bastante comum nos bebês. E aí, como é que a xantala, ela ajuda a diminuir esse problema? O que acontece ali no organismo? Como é que, através dessa massagem, isso é possível? Quando a criança é amamentada, é bem importante a questão do ambiente tranquilo, da mãe estar tranquila e da criança estar mamando com tranquilidade. Então, se a criança está tranquila para ser amamentada, ocorre menos ingestão do ar, enquanto ela vai deglutir esse leite. E isso já evita a formação de gases. E esse movimento a favor do intestino que a gente faz, tem uma das manobras que vai no sentido do relógio, ela estimula com que esses gases saiam para serem eliminados. Mas o fator principal é a criança estar tranquila e segura, eu acredito, para a mamada mesmo, estar preparada para mamar com tranquilidade. Além dos benefícios para a criança, obviamente, a mãe também tem bastante benefícios com essa prática de massagem, é isso? Com certeza, é um momento que é dela e do bebê, ela para para estar cuidando dos dois, esse fortalecimento de vínculo. Esse olho no olho cria memórias tanto para a mãe quanto para a criança e a mãe tendo uma criança mais tranquila, ela vai poder cuidar dela também, ter mais tempo para ela, qualidade de sono, inclusive. Nós temos agora o depoimento de duas mães, a Júlia e a Andréia, que aplicaram a Chantala desde que as filhas eram bebês, hoje uma está com dois e outra cinco anos, elas continuam aplicando essa massagem e tiveram bastante resultados e elas contam para a gente um pouquinho então de como é que foi, como é que está sendo a experiência. Meu nome é Júlia, eu tenho uma filha de dois anos, o nome dela é Carolina, ela começou por volta de 21 dias, 20 dias, um pouquinho mais com as cólicas, normal de todo bebê, enfim, só que ela entrava muito em desespero, eu tentei vários métodos, várias medicações, enfim, tudo que eu podia fazer e eu via que nada tinha muito resultado. Daí foi que eu entrei em contato com a Chantala pela primeira vez, comecei a aplicar, então a gente teve um resultado muito legal com a Carolina, sim, e até hoje ela tem dois aninhos e depois do banho ela gosta de fazer massagem, só que eu fazia antes com ela antes do banho, quando ela era menorzinha, que eu aplicava mais vezes, e agora ela gosta depois do banho, agora eu uso um creminho, antes eu usava um óleo, que não causava nenhum problema para a pele dela, não causava alergias, enfim, mas para vocês verem a importância, a amplitude que toma a Chantala quando você consegue fazer, criar essa afinidade com a sua filha ou com o seu filho, enfim, que até hoje com dois aninhos ela pede para fazer massagem, se não é no corpo é no rosto, é muito legal, bem interessante mesmo, nos ajudou muito. Eu sou Andréia, sou mãe da Jamile, que hoje já está com cinco anos, desde o segundo mês de vida, por orientação da enfermeira Mari da unidade de saúde, eu uso a técnica da Chantala, hoje já com menos frequência, mas no início da vida ali até o primeiro, segundo aninho foi com bastante frequência, então assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque nos aproxima dos nossos filhos, principalmente a gente que trabalha fora e que tem pouco tempo para ficar com os filhos, então é um tempo de qualidade que ajuda no bem-estar da criança, a calma, alivia dores, a questão das cólicas, eu apliquei muito por causa das cólicas que a Jamile sentia, e principalmente a questão do afeto, aquela troca de olhares, a calma, geralmente no final da Chantala, a criança está tão calma que ela acaba dormindo, e hoje, aos cinco anos, a Jamile não abre mão de pelo menos uma vez por semana a mamãe fazer a Chantala nela. A gente viu aí os depoimentos da Júlia, da Andréia, você conhece as duas, já trabalhou com elas aí na unidade de saúde, e você realmente observa os resultados que a Chantala trouxeram para essas duas crianças, Mari? A gente observa só relatos positivos, você ouviu uma mãe relatar que a criança tem uma noite tranquila, que a criança se sente segura, ela tem essa resposta de ser amada, aconchegada, com menos ocorrência de cólicas, e que hoje, estando mais grandinhas, elas pedem pela massagem, isso é maravilhoso, quer dizer, que é muito gostoso, né? Existe alguma contraindicação para a aplicação da Chantala? Então, no momento que a criança está irritada, então é melhor a gente procurar satisfazer aquela necessidade daquele momento, às vezes está saindo um ventinho, ou às vezes naquele momento está acontecendo a cólica, um resfriado, então a gente sempre resolve aquele probleminha primeiro. Em situações de febre, a gente evita porque pode aumentar a temperatura da criança, ali você estimula a circulação, né? Quando a criança está com muita fome, então o ideal seria uma hora após a mamada ou a alimentação, mas que não seja muito distante do horário que a criança se alimentou. Quando se está resfriado, congestionado, também é legal a gente evitar. Mari, você falou no primeiro bloco que o pai, que outras pessoas da família também podem aplicar essa massagem. Você tem observado uma maior participação dos pais nesse processo com as crianças? Com certeza, nos últimos tempos a gente tem observado sim, inclusive na participação do pré-natal, da vinda da criança para as consultas como o pediátrico, o enfermeiro, então está tendo o maior envolvimento sim. Mas provavelmente lá na casa, lá na hora da massagem, a mãe vai fazer e o pai vai acompanhar, né? É isso que mais a gente observa. Sim, é importante que a mãe chame o pai também para participar, que deixe ele também fazendo um pouquinho a massagem, também para fortalecer esse vínculo também, não só com a mãe, mas também com o pai. Isso. Como é que está sendo o trabalho de vocês aí na Unidade Básica de Saúde de Tigrinhos nesse momento de pandemia? Então, a gente precisou fazer algumas adaptações, o grupo que era presencial ele passou a ser online, as gestantes, já começa lá na gestação, as gestantes elas vêm para a unidade para as consultas, agendadas sempre, claro, em alguma intercorrência também, mas a gente procura cuidar o menos que elas venham para a unidade o menos possível, faz atendimento por telefone ou visita domiciliar, né? E em relação ao atendimento para a criança, eles vêm para o pediatra, para a consulta com o enfermeiro também, mas a gente tenta que esse tempo aqui dentro da unidade seja mais breve um pouco, né? Então, esse acompanhamento, essa orientação que antes era basicamente presencial, ela passou a ser em grupo online, a gente tem um grupo de WhatsApp de gestantes e aí as puérperas acabam ficando nesse grupo também, onde a gente posta vídeos, orientações, dicas, né? Tira dúvidas delas, e é assim, a gente vai adaptando no dia a dia, agora a gente está voltando mais, né? Com a diminuição dos casos e a vacinação, então a gente já está retornando aos pouquinhos, gradativamente, às atividades. E tem uma previsão de volta total do presencial ou ainda não dá para fazer essa previsão? Precisamos ir sentindo ainda nos próximos dias, né? Um tanto imprevisível esse retorno, assim, é aos poucos mesmo. Você falou também para a gente sobre os seus filhos, você aplica a Chantala nos seus filhos, conta um pouquinho para a gente da sua experiência com eles, com as crianças. Então, inclusive, esse primeiro contato, essa vontade de fazer Chantala, ela surgiu na primeira gestação, né? Quando a gente aflora para a maternidade, busca tudo que a gente consegue ler e aprender, a gente vai buscar. então, a minha filha mais velha tinha muita cólica, então, era a Chantala, o furor e ajudou muito. E a gente observa, assim, aqui, principalmente a segurança dessa criança por conta do fortalecimento de vínculo, né? É bem interessante. E eu tenho um menino de oito anos, ele já prepara o furor dele, coloca pétalas de lavanda, pinga o óleo essencial, fica lá um pouquinho e deita na cama e pede, eu tô pronto, pode vir, mano. Que barato. E aí, depois disso, ele quer fazer a massagem para a mãe, ele quer retribuir. Então, é um momento, assim, muito, muito mágico de troca de toques, de carícia, de amor. E vale a pena usar maçãzinhos, umas mordidinhas, né? É muito legal. é encantador. Deve ser incrível, assim, nessa correria nossa do dia a dia, de repente, dar aquela parada para você ter aquela atenção plena para o seu filho, né? Com qualidade. De repente, não é nem tanto tempo, mas são 15, 20 minutos de atenção total para aquela criança que vão certamente fazer uma grande diferença. Né, Mari? E eu trabalho muito com as mães na criança, a criança que está na pré-escola, né? Muitas vezes aquilo ali parece um pouco puxado para a criança, então, o entardecer, às vezes, tem aquela abirra, aquele choro de cansaço. Então, o meu filho, muitas vezes, eu percebi ele chegando assim em casa e era banho, chantala e apagava, dormia. então, é terapêutico, é muito terapêutico, muito, muito bom. Nossa entrevista, ela está encerrando e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a equipe por estar fazendo essa série de reportagens, tem contribuído muito para o fortalecimento das práticas, tanto para os profissionais que estão nesse campo e para as pessoas, ampliando a busca, as pessoas, sabendo que existem, elas podem estar buscando, pressionando, inclusive, os órgãos a disponibilizarem esse acesso e dizer para os usuários que a gente tem muitas conquistas no SUS e as PICS é uma dessas conquistas. Procure saber no seu município quais as práticas que estão estão sendo oferecidas. Existem muitos municípios oferecendo aurículo, floral, cultura, reiki, argiloterapia, a xantala. Então, que antes da gente buscar primeiramente a medicação, que é uma coisa mais rápida, fica mais na mão, que a gente vai retomando aquilo que os nossos avós, as nossas tias tinham como hábito, ou cuidar um do outro. A gente precisa ter esse tempo, se permitir de vez em quando não estar bem e cuidar da gente. E a prática integrativa, ela tem esse apelo do olhar integral, olhar o todo. Por que que eu estou assim? Eu estou tendo dor de cabeça, mas o que está causando a minha dor de cabeça? Então, eu vou buscar solucionar esse problema. Eu estou com uma sobrecarga de trabalho, eu preciso reorganizar minha vida, eu preciso resolver emoções. Então, a prática integrativa, ela traz isso. Eu vou na raiz do problema, eu vou resolver o meu todo. Um remedinho que está pronto ali na farmácia, ele vai me solucionar aquele problema momentaneamente, mas a longo prazo eu posso até inclusive ter situações indesejadas de reações adversas de medicação. Então, desenvolver essa consciência para buscar outras alternativas. E é tudo de bom. É isso mesmo, buscar a prevenção, buscar o autocuidado, evitar tantos remédios salopáticos. E aí, a gente vê que são 29 práticas integrativas à disposição. Claro que nem todas estão em todos os municípios, mas praticamente todos os municípios têm algumas delas. Então, por que não buscar uma ferramenta que está aí à disposição gratuitamente e que faz tanto bem a saúde que previne muitas doenças e que ajuda como você falou numa saúde integral. Mari, adorei conversar contigo, adorei conhecer um pouquinho mais sobre a Chantal e ver aquele bebezinho Gael, tão fofinho. Obrigada pela mãe também, né? Que participou. E muito obrigada a você, um grande abraço e prazer conhecer um pouquinho da história também de vocês aí em Tigrinhos no Oeste Catarinense que são referência em práticas integrativas em Santa Catarina. Parabéns e sucesso. Obrigada a vocês, tudo de bom. Esperamos poder ter mais encontros presenciais daqui pra frente, né? É o que a gente está esperando faz tempo e vai acontecer. Com certeza. Tem tudo pra acontecer muito em breve. Um grande abraço, obrigada novamente, Mari. E assim então nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia e até o próximo programa.